E aí pessoal, beleza? Estou indo aqui hoje em mais um vídeo aqui no meu canal e sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Rumo ao Castelo do Bowser. Se você não viu o primeiro episódio, dá uma olhada aí no meu canal. Vamos lá então para a segunda parte. Essa fase que tem o ponto vermelho, tem duas saídas, uma secreta e uma normal. Então vamos ter que achar a secreta nessa aqui. Essa fase aqui é bem legal, que tem a asinha, você pula nesse carinha aqui, pega a pena, é só você vir correndo, pular, você vai voar com a capa ali, na tecla frente e trás. Tem alguns caras que passam a fase assim, as mais difíceis, eles passam voando, que é o que eu vou fazer também nas fases mais difíceis. Nesse cano que você entra, dá para você ficar voando, pegando umas moedinhas, bem legal, vou mostrar para vocês. Voou! Desce! Aí! Fica aqui pegando. Olha só que da hora! Aí se quiser você volta. Aí ó, se você descer e depois subir ele dá um impacto maior. Dá para você pegar algumas vidas aí. Beleza. Vamos descer aqui então no cano. E entre ne... é... peraí, deixa eu baixar. É nesse cano aqui que dá para entrar? Não, não é nesse. É no outro cano que dá para você entrar também, para você pegar algumas vidas. Aqui vai ter o Yoshi, né? Eu vou pegar porque eu não gosto. Pegou aqui. Oh, maldito sapo! Eu odeio esse bicho, cara. Esse bicho... Bate nele. Espero vir o bichinho. Pega a zinha dele. Pega aqui a moeda Yoshi. Vem aqui correndo, ó. Vai vir outro, se espera ele passar. Aí você vem correndo e voa aqui por cima. Que deve ter uma chave aqui. Você vai entrar. Essa aqui é a parte secreta da fase, ó. Vai cortar pelo lago ali e tal. Então agora vamos passar pela maneira... Correta. Vou passar voando mesmo para não perder tempo. Vamos passar voando então. Põe. 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 Ah, não vou ficar falando põe. Põe que vai irritar. Tá quase no fim. Aí. 24. Putz grilo, véi. Justo 24. Vai dar nada. Deixa eu dar um fast forward aqui. Aí, beleza. Agora essa aqui também tem... É... Como posso falar? Também tem... É... Saída secreta. Então vou ter que achar também nessa aqui. Vamos lá então. Gira aqui no... Tartaruga que parece o seu Madruga. Não sei porque eu sempre achei parecendo com o seu Madruga. Acho que é por causa do chapéuzinho. Pega uma adiose. Não segure o seu Madruga. Não é seu Madruga. É, vou falar seu Madruga. Não segure o seu Madruga por muito tempo que ele... Torna a vida. Pega mais uma asa aqui. Fica dando um esquibundo aqui enquanto a tela não vem. Passa pra cá. Passa pra cá. Aqui é bem legal você dar esquibunda. Só que não com o seu Madruga até atrapalhando, claro. Esquibunda. Ah, maldito bicho. Ó, esquibunda. Não sei porque eu falo esquibunda, mas... Não dá nada. Sai. Aí. E vem aqui e entra nesse cano. Aqui vamos à fase secreta. Ah, eu acho que é nessa parte. Não, não é nessa parte. Você vem aqui. Pega o casco. Joga pra cima aqui, ó. Nesse último bloco. Aí. Devolve o casco pra cá. E... Ou se você não tiver a asa, você faz esse caminho aqui. Se você tiver a asa, pra ser mais divertido, você faz assim, ó. Ô, maldito. Fail. Calma aí. Dá. Ah. Bom. Não deu certo. Vai, bloquinho. Volta. Ah, 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 ah. Aí, voltou. Boa. Pegamos a chave. Entramos na parte secreta. Que vai abrir o negocinho do lado aqui, ó. Que agora é o ponto de exclamação verde. O esquema é o seguinte. Você deixa o negócio aqui. Calma aí. Aí. Na hora que o bichinho de baixo ele tiver vindo, você aperta. Ele vai chutar o negócio e vai bater nos outros bichos e você vai ganhar uma vida. Legal, né? Beleza. Vem aqui e ativa o ponto de exclamação. Azul, azul não. Verde. Aí, onde tem os cercadinhos, os pontilhados verdes, vai virar o bloquinho. Fast forward agora. Beleza. Continue and save game. Vamos aqui agora passar pelo caminho normal da fase. De novo, vem aqui. Oh, maldito. Pega um cogumelo aqui só pra não ter perigo. Vum, vum. Nossa, eu amo fazer isso, cara. Ó. Uh. Tá, beleza. Já pega o seu Madruga, já joga embora já pra não ter problema. Fica se divertindo aqui com o Ski Bunda. Aí. Sai bicho. Aí, pega uma asinha. Ski Bunda. Uh. Tá. Bate o seu Madruga. Pula, hein. Joga no bichinho. Cuidado com esse outro. Vum, vum. Muito legal. Aí, nesses negócios... Nesses negocinhos verdes, sempre vai ter uma asinha. Nossa, que cagada. Bateu na asinha, bateu no bicho. Entre aqui, ó. Só pra você cortar um atalho até o... Precisa não ter que passar tudo de novo. Pega esse casco aqui, que no fim, se eu não me engano, dá uma vida se você passa na barra. Aí, ó. Isso. Mais uma vida. Fast forward agora. Aí. Vamos aqui agora na casa fantasma. Ou não? É, vamos na casa fantasma. Vai, Mario. Beleza. Ó. Vem correndo aqui pro canto. É bem difícil fazer isso, tá? E vem rodando aqui por cima. E vem rodando aqui por cima. Aí. Cuidado que aqui também tem bichos. Cai aqui embaixo, bate nas vidas. Só não deixa ele escapar. Aí, ó. Temos mais quatro vidas. Entra na portinha. E já tá no fim da fase. E já tá no fim da fase. 27. Foi bom. Fast forward. Aí. Abre aqui uma área secreta. Que dá pra você... Como posso falar? É... Pegar muitas coisas nela aqui, ó. Por exemplo. Você vem aqui. Dá pra você pegar a planta desse lado aqui. Florzinha, no caso. E desse lado, asa. E no meio, o Yoshi. Então é bem legal você ficar pegando as coisas. Deixa eu pegar o Yoshi aqui. Vamos passar pelo caminho normal agora. Bora com o Yoshi fica mais fácil. Ah, eu esqueci que ele sai. Ele caga de medo pra casa do fantasma. Aí. Dá hora com os bichinhos. Aperta aqui. Pega pro switch. Ativa e entra nessa porta aqui. Pega essas moedas LOL. Aí. Mais uma vida. Vai voltar nessa parte de novo. É bem confuso essa parte, não é verdade? Você volta aqui. Bate aqui. Aí vai vir outro p-suite. Você bate no p-suite. E entra na porta aqui. Você vem aqui. Bate aqui. Vai sair uma florzinha. Você vem aqui em cima. E entra na porta. Fim da fase. 26 de novo. Fast forward agora. Aí, ó. Vamos para o bônus game. É bem legal esse aqui. É... Calma. Tá dando uma lagadinha. Aí, ó. Cogumelo. Vamos tentar pegar tudo em cogumelo, hein. Ah, flor. 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 Que pena. Não foi tudo cogumelo, mas dá nada. Aí, ó. Três vidas. Beleza. Esse bônus game acontece todas as vezes que você consegue 100 pontos nas barras, sei lá. Aí, ó. Vai abrir o caminho para cá. Continua esse game. Donut Plans. Três. Essa fase que é legal até, mas é meio difícil. Vem aqui. Cria uma asinha aqui com o bichinho azul e vai voando até onde você puder. Cuidado que o Yoshi engole o casco. Você pode ter o azar de cair justo num buraco. Que é, no caso... Deixa eu ficar aqui já, ó. Que ele vai engolir. Aí, vambora. Jumpa. Cai aqui já. Sem enrolações. Vai voando até o fim. Calma aí. Aí, vinte e cinco. Beleza. Aí eu vou passar só o castelo e vou terminar o vídeo por aqui. Vamos ao castelo. Aí depois no outro vídeo eu passo as fases do lago ali embaixo e tal. Não é o castelo agora? Tem uma fase antes? Danada. Vamos passar voando. Cuidado com o rapaz do martelo. Eu já voo aqui. Vai indo até o fim. Não é certo passar assim, na verdade, né? Mas é mais prático. Calma aí. Espera formar a estrelinha pra você pegar. Aí, agora você está protegido. Sai correndo e seja o que Deus quiser, ó. Boa! Quinze. E agora vamos ao castelo. Pra matar o segundo boss. Aí, ó. Morton's Castle. A música do castelo é muito boa, né? Dá uma nostalgia muito... Boa. Passa aqui. Entra aqui. Vixi, essa pera aqui, ó. Quando você chega perto, ela cai, ó. Aí você espera ela subir pra você passar. Passa logo. Aí. Ah, eu desço as caveiras. Muito chato isso aqui. Tem no Super Mario Bros. Ui também. New Super Mario Bros. no caso. Ah, maldito. Então eu queria dar uma depressada nessa parte que aprecia a inimiga na perfeição. Ah, falou bonito, hein. Só não tenta emboscar muito. Que nem essa caveira, ela enche o saco. Dá um girando lá nela. Aí. Aí. Bateu. Quebrou. É nóis. Jumpou. 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 Rodopiou. Frac, frac. Jumpou. 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 Jockey. Não. Tio. Vai, maldito. Aí. Aqui, ó. Tem um quadradinho pra ajudar, ó. Fica no segundo aqui. Que vai surgir um aqui em cima. Jumpou. Boa. E vamos ao segundo boss. É bem fácil esse boss. Mais fácil que o primeiro. Até, ó. Você pula na cabeça dele. Aí você fica aqui no canto, ó. Quando ele estiver chegando perto, você passa por baixo dele que ele vai cair, ó. Aí você pula de novo e vai aumentando a velocidade dele. Isso aí. Ó lá. Você vê que ele tá mais rápido. Três pancadas e ele morre. Ó, agora ele tá bem rápido, ó. Só por lá e boa. E curtam a música. Aí. Música muito boa. Bom, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, avaliem, cliquem no gostei. Se não se inscrevam no meu canal ainda, se inscreva. Agora, eu vou deixar um fimzinho de vídeo. É muito legal que o Leandro do canal 3RLs fez pra mim. Ficou muito legal. Vou deixar o canal dele na descrição. Peço pra vocês, por favor, que se inscrevam lá. Ele traz um conteúdo muito legal. Ele tem uma série lá que se chama... 1001 jogos que você tem que jogar antes de morrer. É muito legal mesmo. Tem o quadro Vai Comprar também, que faz algumas análises de jogos. É bem legal mesmo. Valeu, Leandro, por ter feito o fimzinho do vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Comentem, avaliem. Falou. Fui. Fui. Tchau.